Rapaziada do céu, hoje a gente vai fazer um daqueles vídeos que o Galvão Bueno chega a falar Raja coração, meu Deus do céu O que a gente vai fazer hoje é juntar 4 panquecos pra proteger o panqueco Calma, 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 vocês vão entender melhor A gente vai pegar aquele NPC panqueco, vai converter ele pro nosso time E vamos ser a babá deles Igual aquele estilo, aquele vídeo que a gente fez Protegendo os robôs, tá? Tentando dar vitória pra eles A gente vai tentar dar vitória pro panqueco Só que a gente vai levar ele pra passear Vamos ensinar umas coisas pra ele Vamos se divertir, vamos brincar junto E claro, ele vai virar um membro da nossa família Por causa do nosso squad E no final a gente vai tentar agradecer pelo serviço dele Dando uma vitória a Royale pra ele Mano, eu não sei se a gente vai conseguir isso aqui Porque tipo, vocês tão ligados que os NPC do Fortnite que viram do nosso time Geralmente são bem tontinho, né? Os cara não pode ver um perigo que já quer ir lá passar, tá ligado? Mano, já deixa o like se tu gostou do tema desse vídeo aqui Eu vou pedir pra tu se inscrever no canal Por favor, se tu não é inscrito e tu curte esse estilo de vídeo mais doido Sei que esse não é aquelas coisas Nossa, que doido Mas é só assistir os vídeos de anterior Se tu é novo aqui, tu vai entender o que eu tô falando É claro, se tu curte o conteúdo aqui do canal É um cara mais vivido aqui por dentro do nosso conteúdo Então eu vou ficar muito feliz de usar o código dela Após a loja de itens Porque isso aí me ajuda, nossa, demais, demais Sério, eu vou ficar muito feliz se eu fizer isso Inclusive, já até adianto Muito obrigado a você que tá usando o código Mas agora sim, editor, posso botar a intro Let's go Bora pra esse vídeo aqui Porque, mano, não vai ser fácil São 5h20 da manhã, eu tô gravando essa intro Rapaz, let's go Bom, beleza, rapazada Se liga só, tamo aqui na primeira partida Então, eu vou falar a verdade pra vocês Eu não sei qual vai ser a dificuldade desse desafio Porque eu não sei Não sei como é que o Panqueco é geralmente como bot Tá ligado? Pera aí, vamos cair nele ali já? Calma lá Aqui, ó, aqui o nosso querido aqui Galera, eu sei isso Se vocês não entenderam o desafio ainda é o seguinte Esse carinha aqui, ele é um NPC, certo? Acho que todo mundo sabe disso E tem como você contratar ele aqui, ó Se você pagar 100, ó Contratar Panqueco Vou contratar ele E vou lá Agora ele é nosso Ele faz parte do nosso squad Só que assim Se ele morrer Ele morreu Então a nossa missão É não deixar ele morrer De jeito nenhum Somos os quatro guarda-costas dele E velho A missão é vencer a partida O Panqueco tem que estar vivo com a gente A gente tem que dar vitória pra ele Fechou? Let's go, guys Bora Tá, a primeira treta aí Quem cuida dele é o Eduardo Então eu confio no Eduardo Meu, meu Eduardo Ai, quem vai morrer Eduardo, se tivesse no outfit, inclusive Aqui eu terei reprovado Sem mochila e picareta do mesmo conjunto, né, Eduardo? Rapazada, se liga só Os quatro guarda-costas do Panqueco Tá aqui Só que o Panqueco tá se refrescando ali, ó Onde que ele tá indo, velho? Ele tá sendo levado pela correntesa, mano Ele é fraquinho, mano Meu Deus, Panqueco Vamos mandar pra lá Vamos ver se ele vem Vamos pra lá Eu sei que a gente tá distanciando dele Ele pulando lá Olha lá, ele pulando, ele pulando Galera, é o seguinte Vamos levar esse Panqueco aqui Enquanto ele joga com a gente Vamos fazer a melhor partida da vida dele Vamos levar ele se aventurar Panqueco, você vai roubar uns bancos agora, Panqueco Beleza? Venha Panqueco deve ser um cara Ele tem fama por roubar coisas Então, Panqueco, venha, cara Vamos roubar a lojinha Vamos assaltar a lojinha Vamos ver se ele vem, não Vamos entrar Vamos arrebentar a lojinha Vamos fazer ele se divertir hoje Nossa senhora Rapaziada, é o seguinte Até o momento Nenhuma treta Tá safe Panqueco tá full protegido ali, ó E vamos saquear um drop agora Mano Tem que saquear as coisas, tá ligado? É uma partida Os Panqueco, eles são uns caras assim, né? Eles são meio saqueadores Então, vamos pegar o drop Venha Panqueco Venha Panqueco Tá atrasado, mano Tá atrasado Tomei tiro De onde? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Cuidado, cuidado, cuidado Os caras vão pegar o... Tá, gente Eu vou cuidar do Panqueco, tá? Eu vou cuidar do Panqueco Eu quebro esse primeiro lugar Pra vocês aí O primeiro turno é meu Panqueco, fique de boa Eu não tenho muito material Mas o Panqueco tá de boa Mano, eu não tenho arma de longe Eu não tenho arma de longe Não, mano O Panqueco vai, mano Não sei se tem que... Mano, segura aí Bate esse taca-taca aqui, ô Eduardo Bate esse taca-taca de nós aqui Mas, pera o Vitinho, pera o Vitinho É, agora já foi Matou? Matou? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo, Vitinho Tô vendo, tá na vida Nossa, muito, muito ruim Boa, 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 boa Boa, boa, boa Mas não na frente Eu tô cuidando do Panqueco aqui, ó Tô do lado dele Tô sendo o guarda-posta dele aqui Se alguém tomar um tiro Eu tomo por ele Ô Eduardo Você é cuidar aqui, cuidar, cuidar aqui Confiamos o Panqueco a você, ó Nossa, mais cara aqui, véi Cadê, Cadê, Vitinho, cadê Eu quero matar uns caras aqui Ah, tô vendo, tô vendo Tá pegando um negocinho, mano Usarei, usarei, usarei Eu tô tomando lá de trás Cuidado com o Panqueco tá aqui, ó Ó, tem um cara aqui embaixo aqui, Eduardo Dois Vinte e nove deu bem um Nossa, tava na vida Os dois dois ali Mano, os caras tá aqui, ó Consegue ajudar eu, véi Tá, beleza Tamo aqui na treta Ele vai morrer Ele vai morrer, tá aí Cadê, mas cadê o Panqueco? Cadê ele? Tá com o Eduardo Panqueco tá com o Eduardo Cuidado, Black Aqui na vida Nossa, morre mais não Nossa, calma, calma, calma Nossa, senhora Deu ruim aqui, né Na vida mística Acabou a bala Batei a mística Calma, cadê o Panqueco? Quero saber se o Panqueco tá vivo Panqueco tá vivo? Tá vivo, tá vivo, tá vivo Mano, temos que levar ele pra sempre, Eduardo Temos que levar ele pra sempre, Eduardo Vambora, vambora, vambora Vambora Matei Nossa Mais um Cadê o Panqueco? Eu tô preocupado com o Panqueco, véi Nossa, Eduardo Nossa, o cara aqui, véi Nossa, o cara na frente, mano Já lascou, lascou, lascou Eu vou tomar isso Morreu Morreu o Panqueco? Ip Ok, rapatado, se liga só Panqueco tá aqui de novo Panqueco, primeiramente, desculpas Mas essa aqui vai dar, mano Se essa aqui não sair vitória, Panqueco, ó Não sei, não sei Mas vai sair vitória Fica tranquilo, tá, Panqueco? Ele tá até Até meio esperalto aqui, ó Tá pulando do lado pro outro Tá entrando na areia, tá com medo Foi-se embora, beleza Let's go Nossa, além de... Tem que proteger dois Quer dizer... É pelo meme, né, Black Proteger dois botes, né, Black Beleza Black, eu tô ofente, cara, que tá caçado Eu tô ofente, Black Só matar 35 Ó, o Groot ali, o Groot Ah, matou, matou, boa Matou, matou, matou Nossa senhora, ajuda, ajuda Relaxa, tá aqui um monte de granada, não sei, Black Ah, mas tem ninguém aí, moço Isso aí, matei da granada A vida Matei também de novo Nossa senhora, Panqueco Cadê o Panqueco? Nossa, cadê o Panqueco, velho Foi, foi tudo, foi tudo Cadê o Panqueco? Cadê o Panqueco? Ó, o Panqueco ali em cima, vivão, mano Que coisa linda Beleza, de boa, de boa Primeira feita, concluída com sucesso O Panqueco tá salvo Let's go E aí, Panqueco, achou Ih, o que que é isso? O Panqueco atravessou o negócio Ele virou assalto, mano Ele virou assalto Mas e aí, Panqueco, achou easy? É, tá bom então Que é isso? Que é isso, Black? Eu fui tirado, mano Eu fui tirado, mano O Black entrou dentro da terra, mano Eu não acredito nisso não, mano Ai, tem cara aqui Nossa, vai dar ruim, mano Vai dar ruim, vai dar ruim de novo Eita Ai Vem, Panqueco, vem, Panqueco Ainda basta até o Panqueco Mano, vai ter que matar Vai ter que matar, Vitinho É agora É agora Tem que matar Não tem o que fazer Tem que matar Panqueco vai morrer Panqueco vai morrer Matei o cara aqui Outro na vida Panqueco tá vivo? Ah, eu acho não, hein Panqueco! 10 de vida, cara Vai morrer tudo Mano, a gente matou os caras tudo Morreu tudo Ó, o outro vai morrer lá na frente também Mano, não acredito Que a gente acabou com os caras Mas a Panqueco morreu Fazera, eu sei que não tava dando certo Mas agora tem que dar certo Porque além de material É o seguinte, Panqueco Você não vai morrer fácil agora, tá? Porque agora O Panqueco tá curado, ó O Panqueco tá dando trabalho Vem, Panqueco, vem aqui Pronto Agora, além dele tá curado Tem até uma bolinha aqui, ó Se ele ficar na safe Enrolando Tem isso aqui pra tacar nele também Então não tem como falhar agora, rapaziada Vamos lá Essa que vai dar certo Vamos ver, Sky, vamos ver, Sky e eu tinha Ladrão Ah não, mano Ah, eu crashi Ah não, não crashi ainda Nossa, não, não quero mais ter Sky, mano Meu jogo frisou com tudo Tchau Não quero, não quero, não quero Viu, Sky, mano Peguei ela Meu jogo quase crashou, velho Viu, 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 Viu Viu, 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 Viu Rapaziada, olha isso O Panqueco tá seguindo o Eduardo ali Os três seguranças estão indo atrás Os três seguranças e o Eduardo na frente Puxa ele aí, Eduardo Os guardas estão indo atrás Mais proteção impossível, né, velho Ele tem que tomar muito cuidado Ele tomar um tiro aleatório, tá ligado, Eduardo? Ah lá, ah lá, ai, 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 ai Ô, Eduardo, fecha ele, tá safe, tá? Cuida dele um pouquinho, por favor Cuida dele, velho Ó, pega aqui, pega aqui, velho Pega, pega, cadê? Ah, o Panqueco saiu daqui O Panqueco saiu, Eduardo O Panqueco Ele saiu também O Panqueco Fecha, Eduardo, não deixa ele sair Não deixa ele sair Pegar o que, Eduardo? Bolinha aqui, ó Seu Carniça, velho Seu Carniça, mano Mano, Panqueco Deixa o Panqueco aí, mano Deixa o Panqueco aí Bonito Ai, costa, costa Costeiro, costeiro Tem cara costeiro Vou me curar aqui Eduardo, segura ele aí, tá? Segura, segurando Vou fazer outra camada Vou fazer outra camada pra ele aqui Pera aí Não deixa ele sair dessa box aí, Eduardo Porque essa aqui é a proteção secundária dele Eu vou pro, eu vou pro sozinho, tá? Tá, mas cuidado que atrás tem quatro Vou coce, vou coce Tá, Vi, tem cara aqui, Eduardo Cuidado, tá? A qualquer momento o cara vai querer entrar na box do Panqueco aí, velho E você, Black? Vitinho, vem pra cá Vem pra cá, Vitinho, vem pra cá, Vitinho Eu tô subindo aqui Vitinho, precisa de ajuda aqui, Vitinho Que é esse cara aí Pegou eu, Débio Na vida 1, na vida 1 Relaxa, Débio Cara que tá com tudo, tu largou a mão Entrou outra aí, velho Ah, mano, o meu chudão cancelou Não, matei, matei não Deixei ele ruim de vida O Panqueco tá vivo aí Tem que levar o Panqueco pra safe? Ele tem grado de impulso Cadê, cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui Comigo, escutei lá comigo Cadê ele? Cadê o Panqueco? Cadê o Panqueco? Cadê o Panqueco? Comigo, Débio, comigo Não O Panqueco tá aqui Vou levar o Panqueco pra safe Levei ele pra safe Levei ele pra safe, lá embaixo Boa, boa, boa Eu vou aproveitar ele com ele Boa, guys, boa, guys Eu tô fazendo papel de cuidar dele Não, 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 não O Panqueco tá indo pra treta O Panqueco tá indo pra treta Ah, não, mano Ah, não Matei o cara que tava matando o Panqueco O Panqueco morreu, mano O Panqueco acabou de morrer O cara matou o Panqueco O cara acabou de matar o Panqueco Acabou de matar o Panqueco Acabou de matar Boa O Panqueco morreu, né? O Panqueco morreu Ganha o meu Panqueco Mano, foi pouquíssimo Por nada Quase por nada, velho Mano, eu tô bem com o petão Comigo, comigo, comigo Corre, corre, corre Eu vou recuar Porque eu tenho que tacar-ataque Eu preciso bater o Panqueco Boa, boa Juta que eu preciso curar o Panqueco junto Eu preciso curar o Panqueco junto Cadê? Aqui o Panqueco aqui Junta, junta que eu vou curar todo mundo junto Aqui o Panqueco, beleza Boa Taquei Show, o Panqueco tá curado, mano É só puta de ele Boa, tio Uma squad e um cara vivo Uma squad e um cara vivo Let's go Eduardo, protege o Panqueco Protege o Panqueco Eu vou pra treta lá com os caras Vamos lá, guys Eu não tenho muito xuxo mais de boa Boa Ele tá tancado, tá? Boa, boa Ele tava tancado Matei, matei, matei Matei, matei, matei Boa, boa Vou finalizar aqui Calma Matei, matei Show de bola Nossa, boa, mano Boa, boa Cadê o Panqueco? Um cara vivo, um cara vivo, guys Um cara vivo Tô indo, tô indo, tô indo Calma aí, calma aí Tô chegando, cadê? Eu quero ver a reação do Panqueco vencendo Seguindo, falta um só, mano Ele não tá safe, hein? Não sei, não sei Ah, o Panqueco tá dançando já, mano O Panqueco já tá dançando, velho Mano, tem que levar ele pra safe Tem que levar o Panqueco pra safe, mano Só matar, vai, leve pra safe, Eduardo Leve pra safe, né? Matei, matei Aê, poxa, GG, caraca Mano, deu uma vitória finalmente pro Panqueco, velho Aê, Panqueco, velho Finalmente ganhou uma vitória pro Panqueco, velho Mano, isso que não foi fácil O Panqueco, ele é um cara veio, sei lá, né? Panqueco, mas o importante ganhou Nossa, que final de partida foi esse, mano Eu comecei a gravar meio tarde A galera não viu, mas tinha acertado vários tiros de sniper Mas é isso, rapazada Conseguimos dar a vitória pro Panqueco, finalmente Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui Vou ficando por aqui agora Abraço, beijo e tchau Obrigado Não esquece de dar o like Em memória, Panqueco ganhou a sua primeira partida Obrigado Obrigado